O evento contou com bastante algodão doce, comidas, uma cama elástica e um escorrega inflável para a diversão das crianças. Eu gostei do escorregador. Por quê? Porque ele é bem legal. E você trouxe quem tanto? Quem que veio com você? A minha avó e a minha tia. E elas estão se divertindo também? Já pegou algodão doce? Não. Vai pegar? Vou. Eu gostei mais da cama elástica. Por quê? É que eu gosto mais de fazer mortal na cama elástica e pular. As mães puderam desfrutar de um momento de lazer e descanso, enquanto os filhos se divertiam com os brinquedos. Sheila Carvalho, dona de casa, levou os dois filhos para participar da ação. Muito bom para nós também, né? Que a gente e mãe acabam participando também, né? O evento foi realizado no Complexo Esportivo do bairro Gralha Azul. E ao longo da tarde de sábado, cerca de 100 crianças participaram da ação. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a diretoria e o Clube de Mães do bairro. Além das crianças, as mães vêm junto, né? Então as mães vêm junto, se advertem, cuidam dos seus filhos ali. E é um momento assim de diversão, né? É um momento de diversão porque aqui também não tem muito divertimento para as mães também, né? Então uma tarde assim para elas é maravilhosa. A gente se esforçou, correu atrás e a questão de organizar a festa não foi muito fácil, né? Porque sempre exige bastante correria, bastante esforço. Mas está aí a festa, eu acho que está de bom grado, vai ser legal. O bairro Gralha Azul, eu sempre digo assim que é um bairro muito legal, um bairro bom, né? Tem alguns pontos negativos, mas tem muita coisa boa aqui, muitos pontos positivos. As pessoas que não conhecem, que não sabem, né? A gente convida que eles vêm aqui conhecer e ver o quanto esse bairro está ficando bom cada dia a mais, né? A Secretaria de Assistência Social colaborou com o evento, doando mais de 100 brinquedos que foram distribuídos às crianças após a festa. Finalizando o ano com a alegria da garotada aqui no bairro e desejando a todos um início de ano maravilhoso e assim seja 2024, né? Com muita alegria.